Esse aqui é mais um vídeo da série da Control Z2. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão por HID. É uma conexão que está sendo cada vez mais usada. Na verdade você pode fazer com alguns CDJs da Pino, principalmente. Você pode fazer no CDJ 900, 2000 e 2000 na Exus. O que acontece com essa conexão? Quando a gente faz essa conexão, você vai usar o seu CDJ como se fosse uma espécie de controlador MIDI e placa de som. Mas na verdade ele é mais do que isso. O visor aqui do próprio CDJ vai se transformar como se fosse uma visão do próprio deck do Tractor. Então vai ser mais fácil porque você vai poder usar a biblioteca, fazer loops, hot kills e tudo mais. Mas continua com esse ar como se você realmente estivesse tocando com CD. O que eu fiz aqui? Eu vou até mostrar só um deck para poder facilitar a vida. Nesse caso eu não vou usar ele como placa de som. Até depois eu vou fazer um outro tutorial para mostrar como você vai fazer para usar os seus CDJs como placa de som. Na verdade você pode ligar até quatro CDJs. Mas você tem que instalar um driver especial ou rodar um programinha se você estiver fazendo no Mac. Mas não é difícil. Aqui ele vai funcionar mais com um controlador MIDI. E a própria Z2 vai fazer esse trabalho aqui como se fosse um mixer. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei, conectei via USB no control Z12. É até interessante como eu mostrei no primeiro vídeo. Ele é um hub de USB. Aqui nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou apertar. Até antes disso é interessante. Você vir em Utility. Eu até indico para vocês que vocês atualizem. Eu firmo o LCDJ de vocês. Você tem que vir em HID Settings e trocar para Advanced. O meu já está aqui, está certinho para a gente já sair usando. Eu vou vir aqui em Link. Quando eu apertar em Link ele já vai mostrar que ele está conectado com o Tractor, com o teu computador. Eu vou apertar aqui e vou escolher qual deck eu quero controlar. Nesse caso vou controlar o deck B. Quando eu fiz isso, agora a partir aqui do próprio knob. Eu posso, por exemplo, escolher um playlist qualquer. Posso carregar a música. Posso colocá-la para tocar aqui. Posso usar o fader também para manipular a velocidade. Posso usar funções de loop. E tudo mais que a gente realmente tem no mundo do Tractor. Mas usando também o CDJ. Pode fazer scratch. Pode fazer basicamente o que você quiser com esse tipo de interação. Até se eu quisesse conectar o segundo CDJ, é a mesma coisa. Eu vou ligar o USB. Vou aqui no Link. Coloco ali para controlar o deck A. Se eu tivesse mais um CDJ daqui, mais um CDJ daqui. Eu poderia controlar os quatro decks com uma facilidade relativamente grande. Esse aqui tem sido uma conexão que eu tenho usado muito. Indico para vocês também usar. E eu acredito que daqui a bem pouco tempo vai aprimorar ainda mais esse tipo de conexão. Se você vai usar o CDJ 2000 Nexus, aqui vai parecer realmente como se fosse o deck do Tractor. Não como se fosse essa visualização do CDJ. Que já é bem interessante. Aqui eu posso analisar exatamente tudo o que está acontecendo na música. E com certeza, se alguém estiver me assistindo, vai achar que eu estou tocando com o CDJ e não com o computador. Então eu fiz toda a configuração aqui. Vamos usar ele. Vou botar aqui do começo do disco. Dá para ver aqui pelo scope que ele já está carregando. Até ele não está tocando porque ele está nesse controle interno. Vou botar esse botão aqui. O que é interessante é esse botão que eu apertei ali. Dessa maneira, ele vai trabalhar do modo absoluto. Do modo absoluto, como que ele é? Você vai pegar, se você colocar, por exemplo, no começo do disco, ele vai cair no começo do disco. Se eu pegar aqui e pular um pouco para frente, ele vai pular um pouco para frente. Se eu for seguindo, eu posso trilhar o disco inteiro. Se ele estiver nesse outro modo aqui do lado, que tem uma imagenzinha como se fosse um CD, o que vai acontecer? Vamos imaginar que está pulando a agulha. Ele não vai pular essa reprodução. Até se eu vier e colocar para frente, ele continua reproduzindo do mesmo lugar. Isso aqui é interessante porque se eu fizer loops e tudo mais, a posição da agulha vai continuar correndo, mas a música vai continuar realmente sincronizada. E no meio desse caminho, eu também posso pegar aqui e mudar para o modo interno. Se eu mudar para o modo interno, eu posso até parar o disco e a música continua sendo reproduzida. Isso é interessante porque, de repente, você pode usar um toca-disco só. Primeiro você pega lá, deixa a música tocando. Você pega nesse primeiro toca-disco, faz a mixagem. Depois bota nesse modo de playback interno, controla o outro deck e assim você completa toda a tua mixagem. Se eu quiser fazer esse controle a partir da Encontro CD, é relativamente simples. Deixa eu até tirar da agulha aqui para eles não brigarem. Vou mudar aqui para esse modo. Deixa eu selecionar a faixa. Faixa 2. Vou botar para tocar. Quando eu botar para tocar... Para funcionar o CD, o que está acontecendo? Aqui estava virada a chavinha para a fone. Eu preciso virar a chavinha para a line, para ele receber o sinal do line aqui. Então agora ele está tocando. Aqui desse jeito que está, eu posso trilhar a música, posso adiantar lá para frente. Eu posso também usar funções de novo do próprio Tractor sem problema nenhum. Então esse aqui é o Timecode vinil, Timecode CD. É uma conexão relativamente simples. Até uma vez que você monta, uma vez que você entende realmente o scope, como que ele funciona, vai ser fácil de você completar aí as tuas mixagens sem problema nenhum. Tchau. 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 Tchau.